Sexta-feira já se viu, vou encontrar com meu amor Eu não sei o que fazer Se levo whisky ou xandom e a mulherada vai descer E a coisa vai beber O paredão já tá rolando e as novinhas tão dançando Isso tá de enlouquecer E eu vou te pegar e dizer que vou fazer gostoso assim Pego lá, pego aqui 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 Pego lá, pego aqui